Nós, Glória a Deus, os irmãos encontraram, pode dizer amém? Vamos ler então neste momento, diz aqui, que diremos pois a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues a morte todo dia. Fomos sepultados como ovelhas, ou fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Nada, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo, né? Aleluia. Nós vamos fazer uma oração neste momento, em gratidão a Deus. Mas se alguém tem algum problema nesta noite, já coloque na presença do Senhor. Eu gostaria de convidar aqui o pastor Nilton Konick, para fazer esta oração nesta hora. E nós estamos passando uns dias, né? Assim, algumas pessoas vivem um dia feliz, abençoado, alegre, mas tem outras pessoas que têm os seus problemas, né? E nós estamos aqui na presença de Deus, o Todo-Poderoso, para colocar diante dEle as nossas dificuldades, as nossas lutas, tudo o que devemos deixar aos pés de Jesus. Entregar para Ele. Você está aqui esta noite para fazer isto. Viemos para glorificar, mas também para entregar nas mãos deles os nossos problemas e as nossas dificuldades. As nossas enfermidades, né? As nossas lutas de cada dia. Quem não tem luta, não é verdade? Todos nós temos as nossas lutas diárias. Mas o Senhor está aqui presente nesta hora, irmãos, para nos ajudar. Para nos fortalecer. Para nos encorajar. Para nos curar. Para nos dar vitória. Quantos acreditam desta maneira, irmãos? Você pode levantar a sua mão? Aleluia. Se você desejar, se você tiver um problema grave, mesmo grave, vem aqui na frente nesta hora. Nós estamos abrindo este culto nesta hora. Aleluia. Ele mais do que nunca, irmãos, está interessado em nos abençoar, em nos ajudar. Aleluia. Aparentemente, nós ficamos olhando, está tudo bem, não é, pastor Francisco? Nossa visão, a nossa ótica está tudo legal. Está tudo bom. Não temos problemas nenhum. Mas, quando se faz um convite desta maneira, a gente vê a necessidade dos irmãos. A gente vê a necessidade de cada um. Nem tudo está bem. É? Oh, aleluia. Sim, a irmã está representando. Sim, e essa moça, como se chama? A Fabiana. A irmã está representando a Fabiana, que foi levada para o ponto samaritano. Certamente, ela tem problemas com entorpecentes, né? Com droga. Essa droga está matando muita gente, né? Está destruindo vidas. Oh, meu Deus. Só a misericórdia do Senhor. Pastor Nilton, por favor, toma este microfone. Não sei se o senhor está ligado ou não está ligado. Alô. O senhor está ligado. Vamos orar em favor destas pessoas agora. Os irmãos que estão aí felizes, abençoadinhos, não tem problema. Você levanta a sua mão. E vamos orar ao senhor nesta hora. Vamos agradecer a Deus, mas também interceder. Né? Em favor dos irmãos. Em favor do pastor Cezinho, que está lá internado ainda. Né? Hoje não soubemos notícia de Deus, também não ligamos para ele. Mas, cremos que o senhor está fazendo uma obra linda, maravilhosa. Na vida do nosso pastor. E que em breve teremos ele aqui, testificando do senhor. E... Na frente do trabalho aqui na igreja. Já estamos com saudade do nosso pastor. Né? Faz uma falta tremenda, né? Nosso pastor, presidente, pastor Cezinho. Mas ele está ali. E nós acreditamos sinceramente que Deus fará a obra na vida do seu servo. Por favor, pastor Nilton. A vitória é nossa por Jesus Cristo, nosso senhor. Amém? Querido e amado Deus, nós oramos a ti agora, senhor. Acreditando no milagre. Acreditando no poder do nome de Jesus. Que é para a tua igreja, senhor, a vitória. E agora, aclamando a ti, senhor. Apresentando essas vidas que estão prostradas diante de ti. Reconhecendo o seu problema, a sua necessidade. Correm a teus pés. Porque sabem que de ti vem a vitória. Nós, neste momento, suplicamos, em nome de Jesus, que a bênção do senhor, venha agora, senhor. De acordo com a necessidade de cada um que está sendo apresentado a ti nesta noite. Pai querido, estende a tua mão e toca agora. E faz a obra. Restaura, senhor. Cura o enfermo. Levanta, senhor. Abençoa. Faz o milagre. Nós acreditamos, senhor, que tu és o Deus de vitória. Dá vitória a teu servo. Dá vitória a tua serva. Que ele possa testemunhar amanhã. Que o senhor é bom. E que o senhor é misericordioso. E que o senhor ouve a petição. Em nome de Jesus, oramos. E te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Gil. Os irmãos podem tomar seus lugares. O maestro Elias estará aqui louvando o senhor com dois hinos das nossas harpas, irmãos. Pode abrir sua harpa no número dois. Nós vamos cantar número dois. Inicialmente. Saúda a tuos irmãos na santa paz, senhor. Vamos louvar o senhor com o hin de número dois. Aleluia. Glória a Jesus. Ó que saudosa lembrança Tem o dente de oceãs, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei, quando o senhor meu voltar. Pois ele foi para o céu, e breve vem-me buscar. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. Lá está meu bom senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele não posso viver. Bela, muito bela é a esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem forças que só se encontram ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó ciãs, livres serão de pecar e de toda a pencação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. E lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele não posso viver. Diz a sagrada escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui. Que não será o gozar a graça que existe além. Sim, eu porfiarei por essa terra de além. E lá terminarei as muitas lutas de aquém. Lá está meu bom senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem ele não posso viver. Aleluia! Eu amo! Eu amo! Eu amo! Sim, eu porfiarei Por essa terra de além E lá terminarei As muitas lutas de aquém Lá está meu bom Senhor Ao qual eu desejo ver Ele é tudo pra mim E sem Ele não posso viver Aleluia, na sequência de número 311 Glória a Deus 311 Jesus salvou-me do mundo Ele é tão doce pra mim Amor é tenho profundo Por sua graça sem fim Quando ia eu no deserto Sem gozo, paz e sem luz Ele buscou-me por certo Até que achou meu Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só que eu serei Senhor Na senda muito verdadeira Via-me Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Jesus que sarmo é a rosa Milho suave é pra mim Ele é a rocha preciosa Ele é a rocha preciosa Onde há gozo sem fim É da manhã É da manhã a estrela Na noite escura e sem luz Tenho doçura em vela Pois ela é meu Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só que eu serei Senhor Na senda muito verdadeira Via-me Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão A manjedoura nascendo No mundo só batalhou Em meu lugar padecendo Sangue por mim derramou Ressurgiu da sepultura E ao fim da minha carreira Subindo a destra de Deus É que virá mais alturas Descendo em nuvens dos céus Jesus, Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só que eu serei Senhor Na senda muito verdadeira Via-me Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Receberei galardão Jesus, Jesus Jesus, Jesus Tu és meu salvador Jesus, Jesus Só que eu serei Senhor Só que eu serei Senhor Na senda muito verdadeira Via-me Tua mão E ao fim da minha carreira Receberei galardão Receberei galardão Senhor Mão Ricardo Você vai fazer uma leitura Você vai fazer uma leitura Faz uma leitura na Bíblia E nós vamos ouvir mais um irmão Fazendo uma oração Pastor Cláudio Stumpf Vai estar fazendo esta oração Nessa noite, tá bom? Glória a Deus Aleluia A paz do Senhor Meus irmãos Graças a Deus Por mais esta oportunidade Que o Senhor nos concede E está na sua casa Amém? Abram a Bíblia Junto comigo No livro De Mateus Capítulo de número 7 Eu gosto muito desta palavra Já li ela algumas vezes aqui E vou repetir Aleluia Mateus Capítulo de número 7 Versículo 13 Até o 27 Aleluia Chegamos na casa do Senhor Oramos Falamos com Ele Agora abrimos A sua palavra E Ele vai falar conosco Amém? Glória a Deus Mateus 7 Versículo 13 Diz assim a palavra do Senhor Entrai pela porta estreita Porque larga é a porta E espaçoso o caminho Que conduz a perdição E muitos são os que entram por ela E porque estreita E porque estreita é a porta E apertado O caminho que leva a vida E poucos há que a encontre Acauteláveis porém Dos falsos profetas Que vem até vós vestido Como ovelhas Mas interiormente São lobos devoradores Por seus frutos os conhecereis Porventura colhe-se uva dos espinheiros Ou figo dos abróleos Assim toda árvore boa Produz bons frutos E toda árvore má Produz frutos maus Não pode a árvore boa Dar frutos Dar maus frutos Nem a árvore má Dar frutos bons Toda árvore Que não dá Bons frutos Corta-se E lança-se No fogo Portanto Pelos seus frutos Os conhecereis Nem todo o que me diz Senhor, Senhor Entrará no reino dos céus Mas aquele que faz a vontade De meu Pai Que está nos céus Muitos me dirão naquele dia Senhor Senhor Não profetizamos Nós em teu nome? E em teu nome Não expulsamos demônios? E em teu nome Não fizemos muitas maravilhas? E então Lhes direi abertamente Nunca vos conheci Apartave de mim vós Que praticais a iniquidade Todo aquele Pois que escuta Estas minhas palavras E as pratica Assemelhá-lo-ei Ao homem prudente Que edificou Sua casa Sobre a rocha E desceu a chuva E correram rios E assoplaram ventos E combateram Aquela casa E não caiu Porque estava Edificada a rocha E aquele Que ouve Estas minhas palavras E as não cumpre Comprar-lo-ei Ao homem sensato Que edificou Sua casa Sobre areia E desceu a chuva E correram rios E assoplaram ventos E combateram Aquela casa E caiu E foi grande A sua queda Amém? Glória a Deus Pastor Cláudio Orando com a igreja Saúdo a todos Na paz do Senhor Vamos estar orando Senhor nosso Deus Mais uma vez Chegamos na Tua presença Orando Adorando Louvando Glorificando Engrandecendo o Teu nome Senhor Porque Tu és digno De toda honra Glória Louvor Adoração E gratidão Pai querido Neste momento Peço Que a Tua benção Senhor Seja sobre cada um dos presentes O Teu toque de poder O Teu cuidado A Tua graça A Tua ação poderosa Para abençoar Segundo as necessidades E carências De cada um Porque todos nós Senhor Somos carentes Necessitados E dependentes Da Tua graça E da Tua misericórdia Por isso Te manifesta Poderosamente Abençoando A cada um dos presentes Abençoando o decorrer Desse culto Alcançando Todos aqueles Que nos acompanham Através do rádio Através da internet Que a Tua benção Chegue para com todos Também alcança Senhor Pastor Cizino Lá onde ele está Naquele quarto de hospital Que o Teu toque de poder Repreendendo E desfazendo Todo o foco infeccioso Vírus Bactéria Infecção Inflamação Qualquer tipo De mal Que está afetando Seu corpo E seu organismo Seja repreendido E desfeito No poder E autoridade Do Teu nome Do Teu sangue E da Tua palavra E que a Tua benção Seja com ele Que o Teu cuidado Seja com todos nós Que a Tua presença Seja com nós No decorrer Deste culto É o que Te pedimos Cremos Confiamos E já agradecemos Pai eterno Em nome De Jesus Amém E amém Glória a Deus Obrigado Pastor Cláudio Os irmãos podem tomar seus lugares Nós Temos aqui uma carta de transferência Nós Queremos apresentar o irmão Josué da Silva Cândido Esse irmão vem de Porto Alegre, né? Onde está o nosso irmão? Josué da Silva Cândido Aqui está o irmão Ele veio Vai morar aqui em Camboriú, né? O irmão é referido O irmão vem auxiliando na obra do Senhor Vem auxiliar Vem assinado aquilo pelo pastor dirigente É sobre o nome Joel Neves, né? Joel Neves Deus abençoe Depois o irmão vai procurar o pastor Macondes Para colocar em ordem As Referidas documentações Apresentar os filhos da irmã Antônia de São Paulo Moisés e Mônica Marcos Queila São da Assembleia de Deus de Belém Onde estão nossos irmãos? Estão ali Obrigado Deus abençoe Deus tem benção para todos nós nessa noite aqui Glória a Deus Ester Verônica Pereira Está de aniversário amanhã A sua irmã Maria Pereira Pede oração por ela Onde está nossa irmã Maria Que está de aniversário? Lá está Irmã Ester Deus abençoe Parabéns Felicidades para ti Muita saúde irmã Ester Depois nós vamos fazer mais uma oração Você vai ser incluída nesta oração Aqui nessas duas colunas Além dos que já foram apresentados Temos mais alguém que nos dá a honra da sua visita esta noite? Temos mais alguém nos visitando? Então tem aqui nessas duas colunas Temos alguém que está nos dando a honra da sua visita? Tem irmã aqui? Irmã de onde? Pereira Barreto São Paulo São Paulo Deus abençoe Se sinta Abençoada no nosso meio Tá bom? Aqui nós não temos mais Tem o pastor Silas Que vai Está aí com Um estudo Para nos trazer daqui a pouquinho, né? Deus vai abençoá-lo maravilhosamente Vamos ficar em pé mais uma vez? Vamos saudar nossos irmãos visitantes? Dizendo assim Amém Sois Bem-vindos Em nome de Jesus Amém E amém Voltem sempre E tragam mais alguém Deus abençoe Os irmãos podem tomar seus lugares Agora nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas Enquanto o pastor Jairo Vai estar aqui louvando ao Senhor com um hino Nós vamos tomar um pouquinho de tempo do pastor Silas aqui, né? Mas Vai dar tempo Abre para você apresentar o estudo Nessa noite A palavra de ensino João Jairo, por favor Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Pastor Sérgio Travasso, por gentileza Vamos louvar o Senhor Em que consiste a tua alegria? A minha maior alegria em saber que em um domingo pela manhã Foram buscar o corpo de Jesus e ele não estava mais lá Jesus Cristo ressuscitou E ele ressuscitou para estar aqui presente nesta noite através do Espírito Santo de Deus Glorificado ao nome do Senhor Jesus Cristo Glorificado ao nome do Senhor Jesus Cristo Glorificado ao nome do Senhor Jesus Cristo Aleluia Começou assim, ó Maria saiu Maria saiu Saiu de manhã Foi ver o mestre que estava ali Tomou por surpresa quando não encontrou Maria chorou Maria chorou e até perguntou O que fizeram com ele Uma voz perguntou Uma voz perguntou Por que choras, mulher? Pra onde levaram o meu mestre daqui? Me diz por favor, responda pra mim Uma voz lhe falou Ele não estava aqui Ele não estava aqui Porque já ressuscitou Olha só Nem mesmo a morte pôde parar O dono da vida Nem mesmo o inferno Nem mesmo o inferno Pôde detê-lo Pois ele é a saída Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou E se você o adorar nesta noite Você vai sentir a presença dele neste lugar Urabacala, Urabachura e Andaraia Nem a morte pode segurar o nosso mestre Ele ressuscitou e está vivo Uma voz perguntou Uma voz perguntou Uma voz perguntou Por que choras, mulher? Pra onde levaram o meu mestre daqui? Me diz por favor, responda pra mim Uma voz lhe falou Ele não está aqui Porque já ressuscitou Nem mesmo a morte Pôde parar O dono da vida Nem mesmo o inferno Pôde detê-lo Pois ele é a saída Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou Nem mesmo a morte Pôde parar O dono da vida Nem mesmo o inferno Pôde detê-lo Pois ele é a saída Pois ele é a saída Jesus não estava ali Mas hoje está aqui Porque já ressuscitou Porque já ressuscitou Porque já ressuscitou Glória a Deus Glória a Deus Maravilha Não está mais na sepultura Já ressuscitou E ele está vivo E se ele está vivo Ele está presente Vamos nos colocar em pé Meus irmãos Vamos receber Vamos receber o nosso pastor Pastor Silas Está aí afiado Com a mensagem Para Nós entregar essa noite Deus abençoe Pastor Silas Paz do Senhor Paz do Senhor meus irmãos Eu me assento por favor Juro para vocês Que eu passei o dia inteirinho Até sete horas da noite Fazendo um estudo E não quer abrir no computador Não quer abrir Ou eu salvei errado Ou o computador Está precisando trocar Mas Nem por isso Nós vamos deixar de pregar a palavra Amém meus irmãos Vamos depressa A palavra de Deus Essa noite Vamos a Jeremias Capítulo 2 Verso 11 Deixa sua Bíblia aberta E nós vamos Falar aquilo que Deus colocou No nosso coração Eu fui de madrugada Para a Bíblia Fui de manhã Levantei cedo Fui para a Bíblia Até meio dia Saí só meia hora Já voltei Saí às quatro Meia hora Voltei até agora Na hora do culto E eu acho que eu salvei errado Trouxe a capa E não trouxe o caderno Né? Vamos a Jeremias Capítulo 2 É um estudo muito bonito Sobre o livro de Malaquias Mas nós vamos lá Em nome de Jesus Nós vamos lá Jeremias Capítulo 2 Verso 11 12 13 Todos encontraram? Vamos lá Houve alguma nação Que trocasse os seus deuses Posto não serem deuses? Uma pergunta que Deus faz Todavia o meu povo trocou a sua glória Pelo que é de nenhum proveito Você já viu alguém trocar de ídolo? Não, né? Já viu alguém trocar? Vou mudar porque essa santinha aqui Não faz mais milagre Vou comprar uma nova Né? Deus pergunta É uma pergunta que Deus faz Já viu alguém trocar de Deus? Já viu alguém trocar Nasce corintiano e morre corintiano miserável? Já viu alguém trocar? Não Não troca de jeito nenhum Ele morre corintiano Mas ele não troca Né? Eu acho que deve ter alguém aí Tomando chá de laranja hoje também, né? Porque essa praga também entrou aqui dentro Né? Já viu alguém trocar? Não troca Não troca Pessoal não troca Aí Deus vai continuando no verso 12 Dizendo assim Espantai-vos disso, ó céus E horrorizai-vos Ficai verdadeiramente desolados Diz o Senhor Porque o meu povo fez duas maldades A mim me deixaram Um manancial de águas vivas E cavaram cisternas 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 rotas Que não retém as águas É, brabo isso aí, né? Meu povo fez duas maldades Largou um poço de água Que brotava A água veio da terra E formou uma cisterna Pra pegar a água da chuva E ainda a cisterna quebrada Que não retém as águas E ali todo tipo de larva Ficava O povo esqueceu de beber a água do poço Mas prefere beber a água da caixa Água que fica o dia inteiro Aquela água verde Aquela água cheia de bactéria Ele disse assim O meu povo é desse jeito Ele disse O ímpio não é Mas o meu povo é É triste isso aí Disse o meu O ímpio não O ímpio não troca Deus O ímpio não troca o capeta O ímpio não troca nada disso Não troca time de futebol O ímpio não troca idolatria Feitiçaria Ele continua no seu ímpio Mas o meu povo não O meu povo troca E ele disse que o povo dele é inteligente Bom, isso aqui aconteceu Antes do povo ir para o cativeiro Os irmãos estão escutando bem lá atrás? E tá um eco assim, né? Não sei se é a falta de retorno aqui Isso aqui aconteceu Antes do povo ir para o cativeiro Deus vinha falando Desde que o povo entrou na terra santa Vocês descansem no sábado Vocês descansem o ano sabático Vocês não se metam com idolatria Vocês não façam isso Não façam aquilo Vocês obedeçam a minha palavra E mandavam profeta O profeta vinha Eles obedeciam O profeta virava as costas O povo desobedecia O profeta Vinha outro profeta Eles obedeciam um tempo E de repente viravam as costas E começavam a desobedecer de novo Até que o Senhor disse Através de Jeremias Vocês vão para o cativeiro Vocês vão passar 70 anos no cativeiro Até não ter mais nenhum resíduo De ingratidão De idolatria De feitiçaria Eu tenho que curar vocês É fora dessa terra É fora deste lugar Eu vou curar vocês Mas não vai ser aqui na terra santa Vai ser mil quilômetros longe daqui Vocês vão embora E a descendência de vocês Vai voltar para cá E vai ser mais obediente do que vocês Porque vocês são ingratos Isso era num tempo difícil Tempo de lei Tempo em que Deus agia no fio da navalha Esse era o tempo que Deus disse Vocês são pior do que os ímpios Os ímpios ainda obedecem Tem temor Tem medo Vocês não tem Então vocês vão para o cativeiro Vocês vão para lá Aí acontece que você lê Jeremias capítulo 18 Vamos lá Jeremias capítulo 18 É tão bonito esse texto aqui né Jeremias 18 Quando você vê assim A palavra do Senhor que veio a Jeremias Jeremias 18 1 A palavra do Senhor que veio a Jeremias Dizendo Levanta-te e desce a casa do oleiro E lá te farei ouvir as minhas palavras Descia a casa do oleiro Eis que estava fazendo a obra sobre as rodas Como o vaso que ele fazia de barro Se quebrou na mão do oleiro Tornou a fazer dele outro vaso Conforme o que pareceu Bem aos seus olhos Então veio a minha palavra do Senhor Dizendo Não poderei eu fazer de vós como este oleiro O casa de Israel Diz o Senhor Eis que como barro na mão do oleiro Assim sois vós na minha mão O casa de Israel Quanto tempo demorou para fazer esse vaso? Setenta anos demorou Esse vaso aqui demorou setenta longos anos Para ser refeito Foi quebrado Esmiuçado Setenta anos De lágrimas De choro De vergonha Vamos ao salmo de número cento e trinta e sete Se eu não me equivoco Isso vem na minha mente agora É o salmo cento e trinta e sete Isso, salmo cento e trinta e sete verso um Está bem rápido aí no gatilho Aí vamos lá Salmo cento e trinta e sete Quem encontrou diz amém Junto aos rios de Babilônia Nos assentamos E choramos Lembrando-nos de Sião Nos salgueiros que está no meio dela Penduramos nossas arpas Porquanto aqueles que nos levaram cativos Nos pediam uma canção E os que nos destruíam Que os alegrássemos dizendo Cantai-nos um dos cânticos de Sião Zombavam deles Canta aqui agora Profetiza agora Eles zombavam do povo de Israel Salgueira aquela árvore que dá na beira do rio Eles penduravam as arpas Diziam Nós não vamos tocar em terra estranha Nós não vamos fazer isso aqui Mas choravam e se lamentavam Mas houve o dia do retorno Salmo cento e vinte e seis Houve o dia do retorno Setenta anos depois Houve um decreto de Siro E o povo regressou a sua terra Mil quilômetros caminhando Mais ou menos mil quilômetros A pé Não tinha trem Nem ônibus Nem avião Não tinha nada Deserto puro Salmo cento e vinte e seis Quando o Senhor trouxe do cativeiro Os que voltaram a Sião Estávamos como os que sonham Então a nossa boca se encheu de riso A nossa língua de cânticos Então se diziam para as nações Grandes coisas fez o Senhor a estes Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos Oh aleluia Faz-nos regressar outra vez No cativeiro Senhor Como as correntes do sul Aí quando chegaram A coisa estava feia O inimigo sabe o que fazia Quando tinha um campo assim como esse vale Que tem aí para dentro Ele enchia o vale de pedras Para ninguém arar Para morrer de fome Cortava todas as árvores E enchia o campo de pedra Ele dizia assim Verso de número cinco Os que semeiam em lágrimas Cegarão com alegria Era lágrima meu amigo Porque vieram do cativeiro E a semente estava escassa Era a última Ou nasce Ou morremos tudo de fome E ele dizia Aquele que leva a preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida com alegria Trazendo consigo os seus Deus Olha a coisa estava difícil Ou se não nascer essa última Está todo mundo Lascado Porque Porque Era a última semente Era setenta anos de cativeiro Não chovia na terra que chegaram A coisa estava difícil A cidade destruída Os muros caídos O templo queimado E a terra estava cheia de pedras Torrão Esperando a chuva E se semeassem Não chovesse Mas o Senhor mandou chuva no tempo certo Porque quando Deus promete Ele cumpre na sua palavra Eles semearam e começaram A frutificar Mas Malaquias Vamos lá Malaquias Vamos começar pelo Primeiro capítulo Malaquias O livro de Ageu Zacarias E Malaquias São os três livros Os três livros Depois que eles voltam Do cativeiro Ageu Zacarias E Malaquias Os três livros Quando eles voltam Do cativeiro Esses três livros São os livros Que eles voltam Isso já se passaram Mais de setenta Mais de setenta anos Depois que Houve o Salmo cento e vinte e seis Mas o povo voltou a desobedecer O povo voltou a pecar E eu quero ir com você No capítulo de número Três Verso seis Deus já tinha dado uma sentença Para eles Quando Deus dá uma sentença Quem leva a sentença É chamado de Ditador É chamado de Chiita É chamado de Mais o que? É chamado de Radical Ai Esse irmão É muito radical Só que Deus às vezes Lavra uma sentença Houve um tribunal Deus lavrou uma sentença E alguém tinha que entregar Para o povo a sentença E essa pessoa Foi Malaquias E alguém diz assim Ai esse irmão prega muito duro Esse irmão quando profetiza Profetiza muito duro Né? Mas tem aquele também Que dá Pão com banha Tem aquele que dá Pão com margarina Pão com banana Né? Tem aquele que diz Meu servo Estou contigo e não abro Né? Mas tem aquele que traz a sentença E a gente tem que aceitar Tanto um quanto o outro Porque nem sempre Estamos de acordo com a palavra Quando tropeçamos A sentença vem Porque nós erramos Principalmente nós que ensinamos Nós que ensinamos Conhecemos a palavra Mais do que aquele que ouve E quem ensina Recebe maior castigo Recebe um castigo maior Da parte de Deus E Malaquias É aquele que trouxe a sentença Para o povo Capítulo 3 verso 6 Diz assim O povo dizia assim Ah Deus não está mais nem aí Rapaz Deus não está mais nem aí Com você Pode fazer o que você quiser E ele diz assim Capítulo 3 verso 6 Porque eu o Senhor Não mudo Deus não muda Nós temos que saber Que Deus não muda Ah pastor Antigo Testamento O meu Deus não muda O nosso Deus não muda O mundo pode estar forçando A porta para entrar Mas o meu Deus não muda A sua palavra não muda A igreja entrou em Camboriú Mas se Camboriú entrar dentro da igreja O meu Deus ainda não muda Nosso Deus não muda Não vou dizer teu nome querida Mas a irmã me perguntou Antes do culto aqui Trabalho eu na festa junina ou não? Eu digo não Alguém pergunta Manda o meu filho para a escola Pintadinho de carvão Com bigode e chapéuzinho de palha Eu digo não manda Não manda Não manda Não manda não Nós não mandamos os nossos de lá Eu não mando os meus da minha casa Você também não deve mandar os teus não Que o diabo coma toda farofa Toda pipoca Todo bolo que tiver lá Ele que coma Nós não precisamos comer daquilo lá Porque nós não mudamos Porque a palavra do Senhor não muda Estão ensinando nossos filhos Estão ensinando nossos filhos Viva São Pedro Viva São João Viva Santo Antônio E a criança chega em casa dizendo isso Viva São Antônio Viva São Pedro Viva São João Onde é que tu aprendeu isso meu filho A professora ensinou É Mas o meu Deus não muda O meu Deus continua o mesmo Pecado é pecado Imundice é imundice Santidade é santidade Céu é céu Inferno continua sendo inferno Nós temos que aprender Tomar uma posição Tomar uma posição Esse negócio de crente camaleão Não funciona Se junta com os amarelinhos E diga Viva Neymar né Se junta com os crente E diga glória a Deus e aleluia Esse é camaleão Não serve O meu Deus não muda Aleluia 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 Esse povo voltou do cativeiro Recebeu a benção de Deus Recebeu a graça de Deus E no capítulo 1 Existe uma sentença Eles questionavam o amor de Deus Vamos ao capítulo 1 Sentença 1 1 por favor Vamos lá Capítulo 1 verso 1 Sentença O peso Como você queira Da palavra do Senhor Contra Israel Pelo ministério de Malaquias Aí começa Pelo ministério de Malaquias Né Eu vos amei Diz o Senhor Mas vós dizer assim Será mesmo que o Senhor Me ama? Aí eles começaram a dizer assim Ah Nós lemos na história Que tinha Isaú e Jacó Como é que o Senhor Vai amar Jacó E aborrecer Isaú? Ele disse Porque Isaú vendeu O seu direito de primogenitura O Isaú vendeu a sua benção Ele era o primogênito A primogenitura era sua E ele vendeu Aí eles começaram a questionar Deus Dizendo assim Olha O profeta Sabe o que que a gente acha? Que quem pratica o pecado É mais querido por Deus Do que aquele que obedece Você já imaginou isso? Sabe de uma coisa O profeta Aquele que desobedece Deus passa a mão por cima E a gente que fica aqui Pagando o preço A gente só apanha Isso não acontece no nosso meio Hoje em dia não, né? Ah Ninguém falou isso pra ti não, né? Eles começaram a questionar A primeira sentença era Deus nos ama? Eu duvido que Deus me ama Se Deus me ama Por que o ímpio não é castigado? Se Deus me ama Por que o ímpio não sofre a pena? Por que demora a sentença? Segura aí Se você conseguisse Minimizar Vamos a Eclesiastes 8.11 Vamos lá Esse verso eu queria que tu Marcasse na tua Bíblia Se você pudesse Eu acho que é 8.11 Vamos lá 8.11 É Isto 8.11 Se você pudesse Anotar na tua Bíblia E riscar ele É muito bom esse verso aí, tá? Esse verso Salomão escreveu ele E ele diz assim, ó Visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal Presta atenção no verso Ele tem chave, esse verso tem chave que abre portas Por quanto não se executa logo o juízo sobre a má obra Por isso o coração dos outros que estão vendo isso Diz assim, ah, vamos fazer também A gente sabe que tem gente em adultério e não acontece nada Então vamos adulterar também Ah Eu descobri que o irmão lá passa a mão Eu também vou passar a mão O que é isso? É isso que o verso está dizendo É isso que o povo de Israel dizia na boca de Malaquias Ah, sai pra lá, rapaz Deus castiga coisa nenhuma Deus é amor, é misericórdia Né? Esse negócio aí, ó A gente vê aí pessoas ficarem 20, 30 anos fazendo coisa errada dentro da igreja Não acontece nada Eles não fazem nada, não acontece nada Ah, vamos continuar fazendo erro Porque o ser humano ele é mais propenso A imitar o erro do que a imitar a coisa certa O ser humano Ele nunca procura imitar quem é cheio do Espírito Santo Mas ele procura imitar quem está fazendo coisa errada na igreja Quem está fazendo a coisa errada Parece que tem mais ibope, dá mais ibope E esse verso ele é chave Ele diz assim Deus demora Como Deus demora Deus castiga Deus Promove para o andar de cima logo o Senhor Mata e leva Né? E continua ali E você fica olhando para aquela pessoa E você se incomoda com ela Ou vocês são diferentes De mim Eu me incomodo com quem erra Só que eu também tenho que olhar no espelho Que eu não sou perfeito Nós nos incomodamos com as pessoas Que atrapalham a obra Domingo de manhã Quando voltamos da visita do pastor Cisina Nós comentávamos dentro do carro Eu, pastor Lauro e outro irmão Comentávamos isso Sabe por quê? Porque os que são mais usados na igreja Eram os mais usados pelo diabo lá fora Onde abundou o pecado Os que eram usados pelo diabo lá no mundo São os mais usados por Deus na igreja Você sabia disso? E é uma entrega total É uma entrega total Você se entregava totalmente ao diabo Opa, você descobriu a salvação A luz reiou na tua vida Agora tu te entrega totalmente para Deus E por isso você é motivo de chacota às vezes De pedradas Só que a nossa cultura A nossa índole De se entregar totalmente à obra Nós não aceitamos o outro do nosso lado errar Quando ele erra a gente quer matar Por que Deus não passa logo a espada no pescoço? Não queima logo? Por que Deus não faz isso, não faz aquilo? A gente tem isso dentro da gente Porque isso faz parte da tua índole Você quer que todo mundo se entregue Como você se entrega Você quer que todo mundo se doe Como você se doa para a obra Você quer que seja assim Mas não é assim Aí você pergunta Ah Deus Eu castigo hoje e apanho amanhã Esse aí comete o pecado E o Senhor não faz nada na vida dele Assim mesmo que você fala Assim mesmo que nós falamos Eu não posso nem dar um suspiro aqui Que o Senhor já me deu uma chicotada nas costas E fulano que anda praticando o erro Senhor Aí você diz assim E Deus dizia para o povo de Israel Não é assim Eu vou castigar Vocês vão ver a diferença entre o justo e o ímpio Vocês vão ver a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve Quando o sol brilhar O sol da justiça Que ele é justo A sua balança é justa Você vai ver a diferença entre o que serve e o que não serve Entre o que se doa e o que não se doa Entre o que se entrega e o que não se entrega Não te preocupe O tempo não pertence a mim Nem a você Mas o galardão vem com ele Aleluia O galardão vem com ele Glória a Deus 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 Aleluia Glória a Deus Capítulo 1 verso 6, 7 e 8 Malaquias 1, 6, 7 e 8 Havia a primeira maldição dentro da sentença Era chamado culto sem alma Culto sem vida E olhe para mim aqui, por favor Culto sem alma é um pecado gravíssimo que nós cometemos Se você começar a estudar as culturas antigas E a maneira que eles serviam os deuses Você vai ficar envergonhado de dizer que serve a Deus A pessoa dava um braço para ser queimado A pessoa dava a sua esposa, seu esposo, seu filho para ser queimado Dava o melhor de si, dava toda a sua riqueza Para servir aquele Deus Depois que aceita Cristo como salvador Depois que se converte Não é capaz de chegar no horário Não é capaz de passar uma vigília Não é capaz de fazer um jejum Não é capaz de ofertar e ajudar ninguém Isso é chamado de culto sem alma Um dos maiores pecados que nós cometemos hoje É chamado culto sem alma Sem vida Eu fico indignado Quando eu vejo a pessoa perder tempo na casa de Deus Né? Parece miserável desse Facebook durante o culto Namorando dentro da igreja Fazendo da igreja um cinema Hoje em dia tu tem que ter ar condicionado Poltronas Confortáveis Som tem que ser de primeira e a mensagem não pode ofender o ouvinte Porque senão ele não vem mais Ele não contribui mais A presença dele Vai se ausentar da congregação E quando vem Não é capaz de dobrar os joelhos e dizer Senhor Muito obrigado por esse dia Estou na tua casa e vim te adorar Não Não é capaz de dobrar os joelhos e dizer Muito obrigado Deus Pelo ar que eu estou respirando Mandar um miserável desse lá para a Coreia do Norte Lá onde não pode cultuar Mandar lá para os países islâmicos Lá onde Mandar lá para a China Lá ele vai aprender a cultuar Vai aprender a orar Tem gente que é como disse o profeta aqui Tem que passar pela fornalha para aprender a ser crente Ou então nunca vai ser crente Só que a culpa é de todos nós, tá? A pessoa entra na igreja e começa A navegar Tem gente assistindo futebol dentro da igreja Tá vendo aquele aparelhinho lá em cima do ar-condicionado? Aquilo é um roteador Lá em cima do ar-condicionado Aquilo é um roteador Tá vendo o fio lá, né? Aquele fio vermelhinho lá, né? Aquilo é um roteador Aquilo ali manda sinal para os celulares Você tá navegando no mundo inteiro É obrigado por causa da mesa É obrigado por causa da internet que tá mandando É obrigado, o roteador é obrigado por estar aqui Só que não é obrigado o crente Tá navegando dentro da igreja O crente tá assistindo o filme dentro do culto É brincadeira É brincadeira O crente tá assistindo o filme dentro da igreja E se fosse qualquer coisa Mas é pesado E ainda mostra pro outro e ri E ri da cara Quem tá aqui em cima Consagrou Ou o jejuou Tá pedindo Deus abre o céu Faz alguma coisa E tá rindo da sua cara Hã? Não é fácil não, meu irmão Não é fácil não Não tá fácil O crente é adulterando Dentro da igreja Adulterando Sim, senhor Dentro da casa de Deus Adultero não é só coito Não é só deitar, não Se adultera com os olhos também Sabe, o coração não tá na presença de Deus Não tá no altar O corpo tá aqui Mas o resto ficou lá fora O profeta dizia Vocês vêm pra igreja Mas vocês deixaram a alma em casa Vocês deixaram a alma em casa Ele dizia Tá cheio de gente assim na casa de Deus hoje Vem pra igreja Mas só vem a carcaça O resto ficou por aí O resto tá navegando no YouTube No Face Chama culto sem alma Sem animação Eu trouxe bastante coisa Pra te mostrar Mas não dá pra mostrar Culto sem alma Sem animação Sem vida Capítulo 1 Verso 6 7 e 8 Vamos lá Vamos ver o que diz aqui A palavra de Deus Vamos lá O filho honrará o pai E o servo ao seu senhor Se eu sou pai Onde está a minha honra E se eu sou o senhor Onde está o meu temor Diz o senhor Dos exércitos A voz Ó sacerdotes Agora pega firme pra nós Aqui tá Que desprezais o meu nome E vós dizeis Em que nós temos desprezado Teu nome Agora eu me viro pra cá Tá A primeira maldição Era o culto sem alma A segunda maldição Era chamada A bênção Do falso profeta Falso também da bênção Dá Dá Upsi dá Dá Tem gente com 50 anos Na igreja Que não consegue Discernir entre o certo e o errado Tem gente 50 anos Na casa de Deus Que não sabe o que é bom E o que é ruim Não sabe Qualquer um que chegar aqui Pegar o microfone Ele coloca no pedestal E adora Não é assim Não é assim Agora eu quero entrar aqui Num detalhe Sem machucar o B Mas eu quero dizer Que domingo à noite O culto não foi certo O culto Extrapolou Como diz o nosso pastor Tá Vamos botar ordem na casa Amém meus irmãos Amém Botar ordem na casa Vamos à primeira de Coríntios Capítulo 14 Vamos lá Eu não vou falar de mim mesmo Eu quero falar da Bíblia Palavra de Deus Primeira Coríntios Capítulo 14 Vamos lá Talvez Tomara por Deus Que fosse a última vez Que eu falasse isso aqui Tá A última vez A última vez Que não precisasse mais falar Que os irmãos É igual aquela criança Assim Vou te falar pela última vez Se tu fizer de novo Tu vai ver Né Não faz assim com teu filho Faz E eu quero fazer assim com vocês Que seja a última vez Tá Que não precisasse mais voltar nesse assunto Tá bom Capítulo 14 Irmãos Pode deixar ali Deixar no capítulo Pode deixar ali Uma coisa é certa O capítulo 12 Paulo fala dos dons que Deus dá Como presente para o povo Capítulo 12 É os dons que Deus dá para o povo No capítulo 13 É o capítulo mais lindo da Bíblia É o capítulo do amor É a locomotiva Que puxa todos os outros dons Ou é a terra Que se planta Todos os outros dons É o amor Sem amor Não adianta profetizar Sem amor Não adianta curar enfermo Sem amor Não adianta expulsar demônio Sem amor Não adianta ter visão Sem amor Não adianta ter revelação Sem amor Não adianta Trazer o céu para a terra Ou levar a terra no céu Não adianta O amor É a locomotiva Que puxa todos os outros dons Ou é a terra para que se semeia todos os outros dons, amém? E no capítulo 14, Paulo fala como devem ser usados os dons na igreja, amém? Então vamos lá, capítulo 14, eu vou puxar só um textozinho aqui, verso 26, vamos lá, 14 e 26, está dando para entender aí meus irmãos? 14 e 26, vamos lá, o tempo já está quase indo embora, 14 e 26, que fareis, pois irmãos, quando vos, quando vos ajuntais, vos reunis, alguma Bíblia diz, vos reunis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, salmo é cântico, tá? Tem doutrina, é palavra, doutrina é palavra, não confunda doutrina com costume, doutrina é palavra, tá? Palavra, costume é costume, doutrina é doutrina, tá? Tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para o crescimento, edificar é crescer, construir, tá? Verso 27, se alguém falar língua estranha, faça-se isso por dois, ou quando muito, e por sua vez haja, sabe, o irmão levanta lá com a língua estranha, parece que é Deus falando, Outro levantou e falou também, outro levantou e falou, não teve intérprete? Acabou, 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 está faltando o dom na igreja, a interpretação de línguas, nem toda língua é interpretável, mas tem umas que são de interpretação, amém? Então se não haja, vamos ficar caladinho, tá bom? Mas, verso 28, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com? Precisa fazer um estardalhaço, fale contigo, fale com Deus, tá? Amém? Amém? Fale em dois ou três, vamos lá? Fale em dois ou três, e os outros? Aí você pode jogar, não é pecado não. Agora, escuta aí, não tenho a toalhinha, não sou o homem da toalhinha, mas, escuta aí, nunca se deve profetizar enquanto o pregador está pregando. Nunca se deve profetizar enquanto o pregador está pregando. Ou você não aprendeu que enquanto teu pai, tua mãe, ou teu pai, outro pessoal, adulto, estava falando, e você se metia no meio e levava um tapa no pé do ouvido. É a mesma coisa, porque quem é maior? A tua profecia ou é a palavra? É a palavra! Nunca profetize enquanto o pregador estiver pregando. Por quê? Vamos lá. Vamos lá. Onde é que eu falei? Onde é que eu parei? Trinta. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se, ó. Nunca dois profetas ao mesmo tempo. Nunca. O meu Deus não é Deus de confusão. Um depois do outro. Amém? Olha lá. Cale-se o primeiro. Porque todos podereis... Verso 31. Porque todos podereis... Uns depois do... Para que todos aprendam e todos sejam... Agora vem um verso que eu gosto muito. Verso 32. Você diz, ah... Mas a mensagem veio... E se eu não entregar agora? Não, senhor. Aí, quando eu profetizo, eu saio fora de mim. Então, não é Deus. A única coisa que você não tem noção é quando você está endemoniado. Você perde a noção. Mas a profecia, não. Ninguém perde a noção. Presta bem atenção nisso. Eu fui fazer um culto para a minha em uma casa. E a senhora estava sentada, assim, caiu uma glória de Deus. E ela estava sentada com o bebê nas pernas, sentada. Ela levantou e o bebê, pá, no chão de piso de cimento. Eu disse, não é Deus. Se fosse Deus, não deixaria o filho cair. Você tem noção de tudo que você recebe. E noção de tudo que você entrega. Amém? Agora aqui. E os espíritos dos... Estão sujeitos aos... Agora, espírito dos profetas. Com letra maiúscula ou minúscula? Minúscula é eu. É eu, meu espírito. Porque quando Deus manda uma mensagem, Ele não manda na minha mente, na minha alma. Ele não manda na flor da minha pele. Ele não é dermatólogo. Quando Deus fala comigo, Ele fala no meu espírito. No meu espírito. Onde tem fé e consciência. O espírito abriga duas coisas. Fé e consciência. Não quero machucar ninguém, mas quero ensinar nessa noite. Tá? Quero ensinar. É assim que funciona. Se funcionar dessa maneira, o pregador está pregando e pregando e você recebe aquela mensagem. Você está explodindo. Espera. 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 Pode esperar. Pode esperar sim, senhor. Sim, senhora. Pode esperar sim. Espera, espera, espera. Você vai ter a hora certa, o tempo certo, de Deus se levantar e usar. Não podes entrar na frente da palavra que está sendo pregada, porque ela é maior do que a profecia. A mensagem é maior do que a profecia. Nunca esqueça disso. Você pode fazer isso onde não tem conhecimento, onde não tem pregador, ensinador. E você vai lá e você transtorna a mente das pessoas. Eu ia falar uma coisa aqui, mas deixa eu lá. Não faça isso. Faça na medida que Deus te dá. Deus vai abrir uma brecha quando o pregador terminar de pregar. Você levanta e fala. Quando o pregador terminar de pregar, você levanta e fala. Porque a mensagem está ali ainda, borbulhando dentro de você. Borbulhando. E você não esqueceu o que Deus queria falar. Amém? Sem machucar ninguém. Mas para edificar. Amém, meus irmãos? Por quê? Porque vão te julgar. É um direito de cada crente. A Bíblia diz que eu posso julgar. O que vão pensar de você? Alguém pode responder? Vão te julgar errado. Deus poderia ter. Deus está te usando. Mas como você errou o tempo, Você vai ser julgado como falso profeta. Esse é o mal que pode vir sobre a tua vida. Porque você erra o tempo da palavra. E está errado. Não é Deus. Não é Deus. Assim eles vão dizer. Quando você acerta o tempo. A mensagem vem de Deus. Está aí, capeta. Porque lá vai metralhadora de Jeová. Amém, meus irmãos? É o que diz a palavra de Deus. Se você quiser pesquisar em casa. É 1 Coríntios capítulo 14. E por aí afora. Amém? Ensina a como usar. Mas vamos voltar a Malaquias, por favor. Voltamos a Malaquias. Hoje é culto de ensino. Da palavra de Deus, tá? Se você tem alguma coisa para me dizer. Me cerca depois e fala à vontade. Sou todo ouvidos para você. Quem crê diz amém nessa noite. Eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, não mudo. E o falso profeta, ele era, o profeta aqui, em Malaquias, era chamado de mensageiro. Sabe o que eles diziam para o povo? O que tu tens aí para oferecer? Ah, eu tenho um cordeirinho aqui, mas não é de um ano. É de uns 4, 5. Ele não enxerga muito bem, mas, sabe, é a única coisa que eu tenho. Você traz para cá. Ele dizia, porque o cordeiro tinha que ser de um ano, sem defeito, perfeito, para Deus aceitar. Aí o sacerdote dizia, tens alguma coisa a mais? Ah, não dá para aceitar esse teu sacrifício. Ele dizia assim, eu tenho dois. Eu te dou um e um, tu oferece lá e, né? A gente passa um pano por cima e a coisa fica por aí mesmo. Mas tu não tem rebanho, cara. É que eu roubei do vizinho, mas isso fica entre nós dois, tá? Fica entre nós dois. Eu roubei e trouxe para ti. Isso acontecia no livro de Malaquias, não tem? Sabe, o sacerdote se deixava dobrar. Como uma senhora na tarde da bênção terminou o culto, ela veio para mim e disse assim, ora aqui por esse bilhetinho, esse pedido de oração, sabe que eu tenho uma urgência nisso aqui. O que a senhora tem? Eu tenho uma casa de mulheres e os clientes sumiram tudo, eu preciso fazer uma campanha para os clientes voltarem para a minha casa. Sai para lá, capeta. Não é para voltar nenhuma, é para fechar e fazer uma igreja lá na tua casa. Tem gente que não entende, meus irmãos, não entende. Daqui a pouco nós estamos recebendo o dízimo de prostituta, né? Daqui a pouco nós estamos recebendo o dízimo de traficante de droga, né? Daqui a pouco nós estamos recebendo o dízimo de ladrão. E vai por aí fora. Porque nós temos consciência de que tem igreja que recebe. Ah não, não tem problema não, pode trazer, a gente ora e santifica. Eu acho que roubado não se santifica. Roubado é roubado, vai devolver para quem tem o direito. Esse é um dos pecados gravíssimos, o pecado do falso profeta. E esse aí, meu irmão, era terrível. O pior não era isso. O pior é que eles casavam com 20 anos de idade, 25, e se aposentavam com 50. Tinha que casar com uma mulher virgem e judia. Mas chegava lá pelos 35, ela já tinha uns 5 ou 6 filhos, e ele estava de olho numa estrangeira. E o maior pecado era esse. Vamos lá? Capítulo de número... Capítulo 1, verso 6, 7 e 8. Nós já lemos, né? Vamos lá? Capítulo 1, verso 6, 7 e 8. Vamos lá? Vamos lá? Capítulo 1, verso 6, 7 e 8. Aleluia! Aleluia! A sentença do falso profeta. Mais 15 minutos, meus irmãos, nós encerramos aqui. Vamos lá? A sentença, vamos lá? O filho honrará o pai, eu serve o seu senhor, se eu sou pai, onde está a minha honra, e se eu sou o senhor, onde está o meu temor. Diz o senhor dos exércitos a vós. Ó sacerdotes, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em que nós temos desprezado o teu nome? Verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, e dizeis, em que te havemos profenado? Nisso que dizeis? A mesa do senhor é desprezível, cabe qualquer coisa, qualquer coisa serve. Qualquer coisa, não tem problema não, Deus aceita qualquer coisa, pode trazer que Deus aceita. Era o falso, né? Agora vamos seguir um pouquinho, capítulo 2, vamos lá? Capítulo 2, verso 13, vamos lá? 2, verso 13, vamos correr? 2, verso 13. Achou? Ainda fazeis outra vez, cobrindo o altar do senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para oferta, nem aceitará com prazer da vossa? Não, senhor, de jeito nenhum. Verso 14, verso 14. Dizeis, por quê? Porque o senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu fosse desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua? Da tua? Era o pecado maior deles. Eles mandavam a mulher que Deus escolheu para eles no começo do ministério. Tocamos nesse assunto aí, ou não? Mandavam a mulher deles embora, e se engraçavam por uma estrangeira. Uma que era abominação dentro do santuário. É, mas nós somos os donos, somos os sacerdotes, nós mandamos no pedaço. A gente pega quem quer e faz o que quer. Eles diziam assim, Deus não está vendo, a minha engordou, sabe? Está caindo os dentes, o cabelo está ficando branco, né? Está com muita varize, dorme muito. Eu estou precisando de uma novinha. Era o papo, era a conversa entre os sacerdotes. Tu fez? Eu fiz, rapaz. Ninguém falou nada. E outro dia também eu vou fazer. Só que isso não acontece no nosso meio, né, meus irmãos? Aleluia, né? Não acontece, isso não acontece. No nosso meio, não. Vamos a Mateus capítulo 5, verso 31 e 32. Capítulo 5, verso 31 e 32. Vamos lá? Já não é mais Antigo Testamento, já é Novo Testamento, né? Vamos lá? Também foi dito. Vocês querem ler comigo lá? Qualquer que deixar sua mulher e dele carta de... Descite, vamos ao próximo. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa da prostituição, faz com que ela cometa o quê? E qualquer que casar com a repudiada mesmo sendo por causa da prostituição, comete... Mas ela está presa dos quatro lados. Eu tenho o meu achismo, tá? Você pode ter ensinado de outra maneira, eu tenho o meu achismo. Eu tenho o meu achismo comigo, né? Eu acho que é assim. É sintomático, né, pastor Jordão? Eu tenho o meu achismo, tá? Vamos a Mateus 19. Isso aí está dentro do Sermão da Montanha. Mas vamos ao capítulo do divórcio. O capítulo do divórcio é Mateus 19. Vamos lá? Abra só a Bíblia aí, 19. Tá? Esse capítulo é muito... Você devia estudar ele, é muito lindo, tá? 19, verso 1. Começamos no verso 1. E aconteceu que concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. Verso 2. Seguiram grandes multidões e escurou-os ali. Verso 3. Então chegaram ao pé dele os fariseus tentando e dizendo-lhe, ilícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Não era assim que estava escrito. Não era assim. Mas eles jogaram o qualquer motivo. Por quê? Porque ali tinha dois grupos diante de Jesus. Deixa ali, tá? Tinha dois grupos. Um grupo chamado os discípulos de Iléo e os discípulos de Samai. Os discípulos de Iléo, eles diziam que podia mandar embora por qualquer motivo. Olha, ela vive com umas gabeias desse tamanho, não aguento mais. Não sabe nem pentear os cabelos. Manda embora. Ela está com mau hálito. Manda embora. Ela engordou. Manda embora. Já o discípulo de Samai, era só por causa do adultério. Nada mais do que isso. Então eram dois grupos. E Jesus tinha que se defender. Porque eles jogaram a isca dizendo, é por qualquer motivo? Aí Jesus responde. Vamos lá. Verso seguinte. Ele, porém, respondendo, disse. Não tem deslido que aquele que os fez no princípio macho e o fêmea os fez? Verso seguinte. E disse, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá a sua mulher e serão os dois uma só? Aqui ele fecha. Por quê? Porque se você pegar aquela massinha, aquela massinha de moldar de criança, uma branca e uma vermelha, dois bonequinhos e você juntar os dois e amassar os dois e formar outro bonequinho, que cor que vai sair? Rosa. Depois de amassar os dois, você consegue separar o vermelho do branco? Sim ou não? Consegue separar? Não. Eu pergunto para você. Se os dois são uma só carne, um só corpo, quem é o cirurgião na terra que separa dois corpos e faz um? Jesus lança assim, lança no plenário, ele lança. Ele diz, qual é que vai separar? Não tem homem. Por isso ele diz, o que Deus uniu, ninguém consegue separar. Aí ele diz, por que vai separar? Vamos lá, verso seguinte. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus a juntou, não separe. Verso seguinte. Disseram-lhe eles então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Ele disse, tem um tipo de cirurgião que consegue, ele falou. Está no verso seguinte, vamos lá. Disse-lhes ele, Moisés, por causa do quê? É o cirurgião do coração duro. Esse consegue. Ele não consegue perdoar. Não consegue. O perdão é um remédio. E eu sei que não é fácil, dependendo da cultura que tu for ensinado, perdoar um adultério. Sei que você está me ouvindo nessa noite e você diz, não é fácil. Mas o pecado pior é a separação. O pecado pior chama-se divórcio. Divórcio. Esse é um pecado que não deveria ter entrado na igreja evangélica. Mas ele entrou. Ele entrou na igreja. E aqui no livro de Malaquias, ele dá o resultado, por que o devorador entra na vida do crente? Não é porque ele deixou de pagar o dízimo somente. O dízimo é uma das consequências. O livro de Malaquias diz, por que você deu as costas para Deus? Por que o sacerdote virou falso sacerdote? Por que você deixou entrar na tua casa um espírito chamado divórcio? Aí você começa a reter o que é de Deus e o devorador entra na tua vida. Não é só porque eu deixei de pagar o meu dízimo. Alguém diz, ah, o devorador... Não é. Existem consequências. São portas que vão se abrindo e ele entra por uma daquelas. E entra a miséria, entra a pobreza, entra aquela briga dentro de casa, aquela contenda. Ninguém mais se entende. Parece um campo de batalha. Parece uma câmara de vereador com vários partidos. E ninguém mais se entende lá dentro. E Deus não está mais lá dentro. E o devorador entra e sai. E vira uma anarquia o teu lar. Eu sei que quando se toca nesse assunto hoje, dá um silêncio na igreja, né? Hum, meu Deus, né? Aleluia! Não se ouve mais nenhuma língua estranha. Nada, Jeová. Hã? Felizes são aqueles que suportam. Felizes são aqueles que levam o julgo até o final. Felizes são aqueles que estão aí. Ah, dá difícil, dá difícil. Mas nós vamos continuar caminhando em nome de Jesus. Está pensando que casar é fácil? Diz um pregador aí que Adão estava lá, né? Sorrindo, para lá e para cá, no jardim. E Deus disse, Adão, eu te vejo muito feliz, meu filho. Vou te arrumar uma canga. Tu vai ver o que é bom para a tosse. Hã? Diz um pregador, não fui eu, né? Mas casamento, meu irmão, é necessário. Vamos seguir aqui a leitura. Vamos lá, por favor. Hã? Mas no princípio não foi assim. Vos permitiu repudiar a vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Verso seguinte. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação ou prostituição, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada, também comete adultério. Aqui eu tenho o meu achismo, ó. Aqui eu tenho o meu achismo. Desculpa se você entrou nesse estado aí, tá? Desculpa. Me perdoa. Me perdoe. Não quero que tu vá para casa com a orelha quente, não é cabeça cheia, né? Me perdoa. Mas. Não, não vou falar. Deixa eu falar. Vamos lá. Seguinte, por favor. Veste o seguinte. Disseram-lhe seus discípulos. Se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém se casar. Ele disse, aí ele explica. Vamos lá. Verso seguinte. Eu, porém, lhe disse. Nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles que foram concedidos. Próximo. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, sem a genitália masculina. Há eunucos que nasceram. E há eunucos que foram castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmo. Três tipos de eunucos. Esse não precisa casar. Isso aí não. Mas tu não vai fazer essa besteira, né? Né? Agora tu arrumou, agora tu aguenta até o final. Né? Tu não veio pedir conselho, não veio pedir opinião. Tu disse que queria, que precisava e que isso, que aquilo. Agora aguenta, meu filho. Aguenta aí. Jesus já está voltando. Daqui a pouquinho, ele alivia essa carga. E lá em cima não vai precisar casar, nem se dar em casamento. Quem pode dizer amém aí? Daqui a pouco não precisa casar. Lá em cima é todo mundo igual anjo. Assexual. Não precisa nada desse negócio. Eu vou conhecer você, você vai me conhecer. Tu vai conhecer tua mulher, tua mulher vai te conhecer. Vocês vão se abraçar, mas ninguém se beija. E não tem relação, e não tem filho, não tem nada. Vai ser o mar de rosa. Não tem sogra, não tem sogro, não tem cunhado. Vai ser glória pra Deus lá em cima. Aleluia! Aleluia, aleluia. Só... Nem gerro, nem filha, nem nora. Nada disso lá em cima, né? Só benção sobre benção. Lá em cima não tem esse negócio. Ei, meu marido está me traindo. Né? Não. Lá em cima não tem esse negócio de repudiada. Deus sabe fazer as coisas perfeitamente. Amém, meus irmãos? Voltamos lá, Malaquias. Já vou terminar. Estou encerrando. Estou encerrando. A maldição do falso profeta. Agora vem a maldição da ingratidão. Capítulo 3. Vamos lá. Capítulo 3, verso de número 8. Roubará o homem a Deus? Roubará o homem a Deus? O homem consegue roubar a Deus, sim ou não? Entenda o que é o dízimo. É bênção. É meio de felicidade. Dízimo não leva para o inferno, nem para o céu. Isso choca a mente de alguns. E dízimo não leva nem para o céu, nem para o inferno. Você vai ter que provar. O ladrão da cruz pagou o dízimo, sim ou não? Não. Deus proveu um meio de felicidade para o povo na Bíblia. Você tem que ver que Abraão começou no dízimo. Jacó fala de dízimo. Mas a gente não vê Noé dizimando. A gente não vê Enoque dizimando. A gente não vê alguns personagens da Bíblia dizimando. E isso na mente de muitos aqui. Ah, não, não. Dízimo leva para o inferno. Porque o homem está roubando. O dízimo aqui é que você tem uma parte que não é tua. Só foi te dado para tu transportar ele. Do teu trabalho até aqui. Agora existe aqueles que dizem. Não, 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 não. Eu não vou dar o dízimo para fulano, ciclano e bertano. Já é outra mentalidade. Eu não vou dar o dízimo para fulano, ciclano e bertano. No meu achismo, nós já estávamos no inferno se não fosse pagar o dízimo. Porque nós não pagamos o dízimo do horário. Nós não pagamos o dízimo do nosso carro. Nós não pagamos o dízimo do pé de alface que nós plantamos lá em casa. Nós não pagamos o dízimo de muitas coisas. Nós só pagamos do salário. Tem muitos outros dízimos que foram negados. Ou você paga tudo ou você não paga nada. Aí você pensa, não, dízimo, o ladrão não entra no céu. Dízimo, a bênção aqui é um meio de felicidade. É um meio pelo qual você expulsa um demônio da tua vida. Chamado o devorador. Esse aqui não sai nem com jejum nem coração. Nem com o som com óleo. Esse aqui só sai quando você traz o dízimo à casa do tesouro. Existem demônios que saem com beijo e abraço. Existem demônios que saem no poder do nome de Jesus. E existem demônios que saem quando você paga o dízimo. Quando você paga, você está trazendo para a tua casa a bênção. E repreendendo para ele não tocar nas tuas finanças. Por isso diz assim, verso 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis. Em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Com maldições sois amaldiçoado. Você traz uma maldição para a tua vida. E ela se apega a você. Aí você diz, é, mas amaldiçoado não entra no céu. Tem muita gente que vai para o céu. Carregado com isso. Porque tem gente que serve a Deus com uma maldição. Ela é hereditária. Uma doença no teu corpo. Mas não impede a salvação na tua vida. Tem coisas que você herdou do seu avô. Do seu bisavô. Mas não impede de tu entrar no céu. Você tem que qualificar as maldições. Separar elas. Ah não, aqui diz que amaldiçoado vai para o inferno. Depende do tipo da maldição. Quando você lê esse texto, você tem que analisar esse texto. Analisa ele profundamente. E veja quem pagou, quem não pagou. Quem deu, quem não deu. Quem devolveu, quem não devolveu. Nós temos uma parte que não é nossa. É do Senhor. E a obra de Deus só cresce mediante quando eu deposito. Porque houve tempos que não era dinheiro. Era mercadoria. Houve tempos que era abismo em animais. Houve tempo que era abismo em filhos. Não era só financeiro. Quando você procura na Bíblia. Tinha pessoas que não podiam levar o abismo. Sabe o que eles faziam? Faziam uma festa com os vizinhos. Chamavam os pobres. Deuteronômio 14 ou Levítico 14? Chamavam os vizinhos. Os pobres da região. E faziam aquela festança. E gastavam todo o seu dízimo na festa. E disse, essa festa não é para vocês. Essa festa é para o Senhor. Entenda agora. Compreenda. Amém, meus irmãos? Quero encerrar com vocês aqui agora. Capítulo 3, verso 16, por favor. Quero encerrar com vocês. Maldição do culto sem alma. A maldição do falso profeta. A maldição da ingratidão. E a maldição da família vivendo sem amor. São quatro sentenças que havia dentro do livro do profeta. Então aqueles que temem ao Senhor. Falaram frequentemente um ao outro. E o Senhor atentou e... E eu em um memorial ficou escrito diante dele. Para os que temerem o Senhor. E para os que lembraram do seu nome. Verso 17. E eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos. Naquele dia serão para mim joias. Ou particular tesouros. Poupá-los-ei. Como o homem poupa o seu filho que o serve. Verso 18. Então vereis o que? Entre o que serve a Deus e o que não serve. Entre o justo e o ímpio. Quem pode dizer amém? Aprenda uma coisa. Aprenda uma coisa. Divergências bíblicas. Não podem separar nossa amizade. Repita comigo. Divergências bíblicas. Não podem separar nossa amizade. Ah pastor, eu li um texto e o texto diz assim. O Senhor está falando assim. Não vou mais com a sua cara. Tem crente assim. Aprenda isso na tua vida. Divergências bíblicas. Não podem separar nossa amizade. Isso aqui. Você vai encontrar vários pregadores. Traduzindo de vários. Mas existe uma lógica. Uma certa. Agora você diz assim. Não gostei desse culto. Vou para casa machucado e ferido. E a minha vontade é pegar esse pastor e esganar ele. Divergências bíblicas. Não separam nossa amizade. Quem pode dizer amém nessa noite? Primeiro. Entra na casa de Deus. E presta um culto. De adoração ao teu Senhor. Segundo. Não põe a tua cabeça debaixo da mão. De falso profeta. E falso sacerdote. Aprenda a discernir. O que é de Deus. E o que não é de Deus. Terceiro. Não seja ingrato com o Senhor. Quarto. É uma conversão no horizontal. A cruz é assim, né? É ou não é? É ou não é? Nós não usamos cruz. Nós vamos cruzar. Também? É só agora. É só agora. Agora. Depois a gente tira ela daqui. Tá bom? Então, a haste vertical e a haste horizontal. A haste horizontal. Antes que o Senhor fira a terra com. Antes de você entrar aqui. E prestar um culto com a tua alma. E não. E vir entrar aqui de corpo, alma e espírito. Antes de você vir aqui. Sabe de uma coisa. E haja uma conversão dentro da tua casa. Horizontal. É uma conversão entre pai, filho, esposa, esposo. É preciso uma conversão dentro de casa. Olha, pastor. Eu tô aqui na igreja porque eu não aguento aquela velha. Eu não aguento aquele filho. Eu tô aqui só chorando. Aqui tá um inferno. Vai pra casa consertar a casa primeiro. Depois tu vem aqui cultuar o Senhor. Vai pra lá consertar a tua casa primeiro. Depois tu vem aqui da glória a Deus. Que tem gente que faz aviãozinho. Salta pra lá e pra cá. Mas quando chega em casa. Tem uma doze atrás da porta. Cano duplo carregada. Pra matar alguém. Ei. É preciso uma conversão horizontal. Pra depois termos essa vertical com o Senhor. Não adianta eu enganar dentro da casa de Deus. Tá tudo bem, meu irmão. Tô na benção. Mas lá em casa tá um inferno. Não. Vai lá. Te humilha. Pede perdão. Diga. Eu reconheço que eu sou servo de Deus. O Senhor tem um propósito na minha vida. Tem um projeto na minha casa. Tem um projeto na minha vida. E Deus vai me usar. É por isso que o inferno tem se levantado. Mas vocês me perdoem. Eu tô aqui pra abençoar vocês nessa noite. Nesse dia. E você vem pra casa de Deus. Cheio da glória. Da graça de Deus. Você não vem aqui pra buscar. Você vem aqui pra adorar o Senhor. Porque o culto começa lá dentro de casa. O culto começa lá dentro de casa. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem. Dois. Reunidos em. Aí estou eu no meio. Meu filho. Se dentro do quarto tá uma guerra. Volta pra casa. Tem um capeta lá dentro. Embaixo da cama. Pega um cabo de vassoura. E dá-lhe nele. Porque ele tem que sair. Depois tu vem cultuar a Deus aqui. A nossa vida começa dentro do quarto. Dentro do nosso quarto. Ali começa a nossa vida espiritual. Ali começa a nossa vida espiritual. Onde estiver dois. Se tiver um filhinho lá. Três. Ali tá o Senhor. É a tua primeira congregação. Se tu não dá jeito na tua primeira. Como é que tu vem dar opinião nessa daqui? Aí quando saímos de casa, né? Dando glória a Deus e aleluia. Abraça a velha. Dá um abraço no velho, né? Dá um abraço no filho. Aí você vem aqui e diz. Só o Senhor é Deus. O céu já se abre. Pronto. Acabou. O céu já se abre. É preciso arrancar. Maldição não se quebra. Maldição se arranca. A árvore ruim, quando a gente quebra, ela nasce dois brotos em vez de um. Então arranca ele. Arranca. Em nome de Jesus. Arranca. Porque o juízo vai vir. Meu Deus. Tarda mais. Não falha. Ficamos de pé, por favor. Aleluia. Me perdoe que eu passei de orar. Me perdoe. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. 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 culto sem alma é um pecado pra Deus a partir de hoje se tiver alguém navegando do teu lado diz assim ó, aqui é proibido tá aqui é proibido navegar aqui só se navega no espírito aqui só se navega no rio do espírito vocês tem que ajudar aí embaixo também dá uma chacoalhada e diz, ô diácono vem aqui tem alguém navegando aqui no facebook tem alguém assistindo porcaria aqui dentro da casa de Deus isso aqui é casa de Deus, quem crê diz amém nessa noite casa de Deus, sim senhor lugar de reverência, lugar de adoração aqui Jesus cura aqui Ele salva, aqui Ele liberta aqui Ele transforma, Deus faz milagre nesse lugar aleluia, depois que Ele escreveu o verso 6 sabe quantos anos Deus deixou de falar com o ser humano? 400 entre Mateus e Malaquias Deus fechou a boca 400 tem gente aqui que Deus não fala mais com Ele a sua oração não passa do teto tá fechado, coração fechado, alma fechada a casa é um deserto a família é um caos eu preguei um livro do Antigo Testamento mas eu trago pra você essa noite nós precisamos ser felizes dentro da casa de Deus nós precisamos ser felizes na casa de Deus você tinha visão, não tem mais você profetizava, não profetizava mais você falava língua estranha, não fala mais você não consegue mais ler a Bíblia Sagrada você dorme em cima dela você sai daqui, agora joga ela lá e só vai tirá-la na quinta ou no domingo de onde ela está cadê o culto diário? você não consegue mais ouvir a voz de Deus é porque uma dessas coisas está acontecendo na tua vida mas vem servir a Deus vem servir o Senhor vem adorar a Deus arranca essas coisas ruins da tua vida diga eu quero morar no céu eu quero fazer diferença eu quero fazer diferença aleluia, 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 aleluia aleluia, 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 aleluia bendito é o nome do Senhor bendito é o nome do Senhor bendito é o nome do Senhor aleluia aleluia, aleluia, aleluia aleluia, aleluia glória a Deus não era preciso o pregador chegar aqui estribuxar, fazer força para que Deus opere não meus irmãos era no indo daquele que o presbítero Moelias cantou era para a glória de Deus descer nesse lugar era, estava gostoso fiquei pensando comigo assim é uma das pessoas que está mais perto do Senhor porque é chamado adorador o adorador aquele que louva aquele que presta um culto está bem pertinho do Senhor nós louvamos pelas maravilhas mas nós adoramos porque estamos diante dele amém? se você quer uma oração venha à frente nessa noite nós queremos orar por você você quer melhorar? venha à frente Jesus eu quero melhorar eu preciso melhorar Senhor eu preciso melhorar eu preciso Senhor estou passando uma luta na minha vida em algum momento a palavra falou com teu coração sai do teu lugar e vem aleluia quando o Senhor Jesus me tocou quando o Senhor Jesus me tocou tocou-me 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 Jesus socou-me e vou-me E vou ir da escravidão, desde que aceitei a Cristo, e senti seu eterno amor. Tenho achado paz e vida, para sempre cantarei em teu louvor. Cantando pela última vez, toda a igreja. Levante a sua mão. Tocou-me, Jesus, tocou-me. Tomem por as mãos sobre eles, por favor. De paz eu recheio meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escravidão. Bom Ricardo, vem orar no microfone. Aleluia, aleluia. Continua com a tua mão levantada, estendida para cá. Aleluia, glória a Deus. Querido Espírito Santo. Querido Espírito Santo. Senhor. Senhor nosso Deus e Pai. Estamos mais uma vez na tua presença, Senhor. Ó Senhor Jesus, a tua palavra tem falado conosco nesta noite, Senhor. Aqui estão os teus filhos, Jesus. Tu sabe, Senhor, e conhece cada necessidade. O porquê, Senhor, do clamor. O porquê da petição. O porquê, Jesus, que estão diante do seu altar, Pai Santo. E nós cremos em ti e sabemos que tu é o provedor de todas as coisas. O que soluciona os nossos problemas, Senhor. O que norteia a nossa vida, Pai. O que dá uma direção para nós nesses dias que vivemos. E nós sabemos que os dias são maus. Mas, Pai, nós temos um Deus bom. Que suple todas as nossas necessidades. Aqui estão os seus filhos, Jesus. Cada um com a petição. Cada um com a necessidade. Pai, vai de encontro a esses corações, Senhor. São famílias que aqui estão sendo representadas, meu Deus. Diante do seu altar. Ó Senhor, tu é o Deus das famílias. Tu é o Deus do lar santo. Tu é o Deus do lar, Senhor. Que Satanás não derruba. Tu és o Deus, Senhor. Daquela mulher que clama pelo seu esposo. Tu és o Deus daquele homem que clama pela sua esposa. Daquele pai daquela mãe. Que clama pelos seus filhos, Senhor. E nós cremos em ti. Sabemos que o socorro vem de ti, Senhor. Ó Pai santo de poder. Necessitamos mais do que nunca. Nesses dias, Pai. Que tu venha, Senhor. Ó, a entrar nos nossos lares. A entrar nessa igreja. A mover os nossos corações. Para que possamos te servir, Senhor. Com fidelidade. Aleluia. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. E nós cremos, Senhor. Que esta palavra não veio em vão, Pai. Esta palavra, Senhor. Não veio de qualquer maneira. Não, Senhor. Ela achou guarida. Ela achou ser um espaço. Nos corações dos teus filhos. Por isso. É que nós cremos em ti. E a partir de hoje, Pai santo. Queremos te servir. Mais e mais. Com entendimento. Com conhecimento. Com fidelidade. Com santidade, Senhor. Dá-nos a tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Pode você alugar, meu irmão. Venham aqui na frente dos dizimistas. Para nós fazermos a última oração. Auxílio dos Santos, Ângelo Roberto Severino, Aristólio Duarte, Bento Otávio dos Santos e Família, Gessé e Jéssica, João de Souza, José dos Santos, José Pereira, Juliano de Souza, Juracir Somense dos Santos, Ketzia Velasquez Mota, Leoberto Aurino Leal, Leonel dos Santos, Lílian Duarte Lima, Lucimar Ribeiro Francelino Campos, Luzia da Cunha Duarte, Manuel Teodoro, Marcela Ribeiro dos Santos, Maria Bernadette, Maria Geni Machado, Maria Teodoro, Moacir Teodoro, Nilva da Silva Teixeira, Presbítero Elia Gonçalves do Prado, Esposa, Priscila Bertoldo e Tânia Regina dos Santos Pereira, Adalgisa Pereira do Aventura, Ivandina Lemos dos Santos, Abraão Marchiori de Carvalho, Tiara Jú de Oliveira, Leonel Pinheiro, Presbítero, Presbítero e Monleonel Pinheiro dos Santos, Gessi Maria Silveira Araújo, Diácono Eupídeo Francisco da Cunha, Diácono José Albino Pereira, Tânia Regina dos Santos Pereira, Presbítero e Manuel José Teodoro, Presbítero Elias Gonçalves do Prado, Maria Bernadette da Silva, Presbítero José dos Santos, Nilva da Silva Teixeira, Marli Severino de Souza, Marlene Guimarães Jordão, Judite de Souza Tibúrcio, Nelson Oliveira, Roselete Maria de Souza, Pastor Newton Conec, Andréia Medeiro, Luzia da Cunha Duarte, Presbítero Aristobre Duarte, Presbítero Aristobre Duarte, Janaína da Silva, Zélia Rocha, Presbítero Bento Otávio dos Santos, Sérgio Donizete Travasso Júnior, Claudete de Castro Travasso, Jéssica Cristina Ribeiro de Quadros Hermano, Herman, Ruti Sarmento dos Santos, Auxiliar Tiago Mota, Diácono Auxílio dos Santos, Priscila Bertoldi, Lílian Duarte Lima, Presbítero Abel Machado, Júlio César Rende, Maria Ribeiro dos Santos Roque, e Miriam Eresi Gonçalves do Amaral. Pastor Cláudio, onde está o senhor? Pastor Cláudio, hoje está de aniversário, meus irmãos. Merece uma salva de palmas? Isto. E... Domingo ele completou 40 anos de feliz matrimônio. Samandúcio, ontem, bodas de diamante. Ei, maravilha de Jeová. Amém, meus irmãos? Todos de pés, por favor. Pastor, é... Pastor Lauro Schleser. Ora aqui, Pastor Lauro, e dá a bênção apostólica nesta hora. Vamos orar, abençoando nossos irmãos. Muito bem, vamos orar então. Agradecidos a Deus por esse culto, né? Que ninguém tenha saído ferido aqui esta noite, né? Acho que não, né, Pastor? Se a palavra de Deus não fere ninguém. Nós queremos é melhorar para nós ir para o céu, né? Levante a sua mão, Senhor nosso Deus. Te louvamos, Pai, te agradecemos. Por esses momentos tão lindos vividos aqui na Tua presença, nesta noite, onde recebemos uma porção da Tua palavra, onde aprendemos, para que nós possamos melhorar cada dia, Senhor. Ó, Deus querido, que possamos pôr em prática a Tua palavra a cada manhã, a cada dia, a cada momento. Que possamos ser mais santos, mais santificados pela Tua palavra, Deus maravilhoso. Nós queremos agora pedir a bênção sobre os irmãos que dizimaram, que ofertaram. Nós queremos abençoá-los, Senhor, com todas as bênçãos celestiais na vida destes Teus servos. Porque a Tua palavra diz que o Senhor abrirá as janelas do céu e derramará uma bênção tal, que daí advenha a maior abastança, Senhor. Meu Deus, faça que eles possam frutificar cada dia mais, Senhor. Dá a Tua bênção. Nós abençoamos os Teus filhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, abençoa nossas vidas, nosso regresso a nossos lares, nos guarda, nos protege. Dá uma noite de repouso bem tranquila, Senhor. Que o Senhor esteja a cada momento conosco. Nós Te agradecemos por tudo em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Agora estenda as Suas mãos assim, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do glorioso Espírito Santo, seja sobre todos nós, hoje e para sempre. E se Deus é por nós, Deus abençoe a todos.